Ah, só bandido se ligou que tinha o download na descrição Impressionada, falou, comentou com um amigo, neguinho entrou na minha mente E foi do nada, eu nem percebi, quando eu vi, me deva já tava dependente Como uma doença letal, afetei seu sistema nervoso Quando ela não trouxe pra já era tarde, eu confesso, sou contagioso Jogador de ultimo e voraz atacante, eu tiro sua paz Comigo é assim, muito sempre e a pouco, tô buscando sempre algo mais Mais um drink, um beijo de rachixe, mais gelo, é tipo um whisky Mais bandidas na minha suíte, só pra ver quantas delas existe De onde vem, tu me imagina, mas tá louca pra se envolver Então se joga com tudo, bandido, embarcar na viagem, tu tá com o CB Eu sou vilão, e as bandidas gostam é de seu som final Mas também posso ser seu início Então vem comigo, embarcar na viagem, deixa acontecer Se você não me conhece, procura no pub MCCB Eu sou vilão, e as bandidas gostam é de seu som final Mas também posso ser seu início Então vem comigo, embarcar na viagem, deixa acontecer Se você não me conhece, procure e acesse que vai conhecer Se você não me conhece, então venha conhecer Se você não me conhece, procure e acesse MCCB Impressionada, falou, comentou com o amigo negu e entrou na minha mente E foi do nada, eu nem percebi Quando eu vi, me bebo, eu já tava dependente Como uma doença letal, afetei seu sistema nervoso Quando ela não trouxe pra já era tarde, eu confesso, sou contagioso Jogador de último e voraz atacante, eu tiro sua paz Comigo é assim, muito sempre, é pouco, tô buscando sempre algo mais Mais um brinque, um beijo de rachixe, mais gelo, é tipo um whisky Mais bandidas na minha suíte, só pra ver quantas delas existe De onde vem tu imagina, mas tá louca pra se envolver Então se joga com tudo, bandida, embarcar na viagem, deixa acontecer Se você não me conhece, procure acesse que vai conhecer Se você não me conhece, então venha conhecer Se você não me conhece, procure acesse MCCB